Música A gente veio visitar o quarto estúdio do Léo Dias de las Huertas Que tem esse nome propício, já que ele confecciona objetos sonográficos e máscaras de terror E aí Léo, como é que tu começou a fazer isso? Foi natural, não foi uma coisa assim que eu até tenho a memória de começar Porque eu sempre fiz, eu sempre tive essa fixação pelo gênero horror, filmes de terror e tudo E era natural que por ver os filmes eu queria tocar nas coisas que eu via nos filmes Então o único jeito de tocar era se eu fizesse E aí como eu já tinha essa propensão à escultura, ao desenho Aí eu comecei a fazer coisas no tema E quais foram as tuas influências? Quais filmes, clipes que tu olhava? Isso aqui é demais Principalmente o filme A Volta dos Mortos-Vivos, Day of the Dead São meus dois filmes favoritos, sempre foram, acho que provavelmente vão ser sempre Porque são marcantes em todos os sentidos, estéticos e em termos de roteiro, etc, tudo É empolgante tu ver, tu pensar que foi um cara que criou aquilo, aquilo foi uma escultura O cara idealizou aquilo de forma a criar aquela ilusão e tal E isso é legal, assim, tipo, como eu já fazia, eu pensei, pô, eu também não posso fazer isso se o cara faz Só que, claro, né, com outros, existem restrições, assim, de material, né Só que também as restrições de materiais te forçam a ser criativo, né Tu tem que adaptar coisas, que lá isso tem facilidades e materiais adequados Tu acaba tendo que improvisar aqui E isso acaba te forçando a ser mais criativo Eu me vejo muito mais como um artista plástico do que um cara que faz efeitos especiais Então, eu quero que as minhas coisas tenham durabilidade E você trabalhou com bandas, né Sim, muitas Cultura, tequila, como é que foi? É um sonho, né Porque tu cresce desde que tu é uma criança Que eu entrei nesse meio metal, hardcore, punk, muito cedo, com oito anos Era criancinha mesmo E é um sonho tu trabalhar com ídolos, né Tipo, a minha primeira tatuagem foi essa do Sepultura Tipo, aí tu acaba ficando amigo, trabalhando Depois tu vê o teu trabalho em capas de disco As pessoas usando as camisetas, tatuadas com o desenho que tu fez Tipo, eu já cruzei pessoas na rua Com o desenho meu tatuado, o cara não tem ideia que fui eu que fiz Tipo, isso é muito legal, sabe E... Chegou lá e falou, olha esse desenho que eu fiz Não, mas foi isso Mas já chorei por causa disso Tipo, o cara deve ter pensado até coisa errada, né Tipo, passa o cara, o cara tá te olhando assim Tipo, com uma cara, tipo, emocionado Ah, o que que o cara tá querendo, né Né, tipo, o que que o cara quer comigo O que o cara tá me olhando assim Eu sempre tô fazendo alguma coisa relacionada ao horror Mesmo quando eu tenho outras encomendas que não tem nada a ver A não ser que esteja sufocado por trabalho Música Transcrição e Legendas Pedro Negri